Que é a verdadeira história do voo 254. Essa é uma história que a gente ganhou o Prêmio Libre do Badaró, feita pela Globo no Fantástico. Não sei se você lembra da história do piloto César Garces, um piloto, um voo da VAR que começa em Marabá, no sul do Pará, e até Belém, e o piloto acabou se perdendo na floresta amazônica, acabou sendo obrigado a fazer um pouso forçado numa época onde não existia ainda o GPS. Entendi. Mas o fato de ele ter sido arrogante, ele tinha sido punido porque ele tinha cometido algumas indisciplinas e ele não quis admitir para a companhia e para os próprios companheiros, o próprio copiloto, por exemplo, que ele estava perdido. Então, quando você sai do ponto A para o ponto B e se perde, o que você faz? Você volta para o ponto A. E ele não quis admitir. Ele achou que ia se virar. Que ia se virar e nessa, 13 pessoas morreram. Então, na verdade, a grande história foi como o piloto, eu entrevistei o piloto que estava refugiado nos Estados Unidos, os Estados da Garces, e depois o copiloto que se chamava, se chama, né, Nilson Zilli. E no começo as histórias batiam, eram exatamente iguais. Mas aí eu notava que o copiloto não estava falando toda a verdade. Foi uma coisa de feeling. Puxa, você, quando acabou a entrevista, falou, você mentiu. Eu notei que era uma história combinada. Não batia? Não, eu não menti. Ah, a história era muito igualzinha. Muito igual ao que o piloto tinha contado em Nova York, numa entrevista anterior. Entendeu? Com muito detalhe, os detalhes eram iguais. Eu falei, olha, daqui duas semanas eu vou te procurar e você vai me contar outra história. Não, não, mas não tem outra história. Daí duas semanas. Duas semanas eu liguei. Tá bom, vem aqui. Aí ele contou a história toda diferente. Eu digo uma coisa, né, o piloto, pra provar que ele não estava em tiro, que o piloto alegava que a Varg tinha distribuído um plano de voo diferente pra outros tipos de equipamento. Isso era verdadeiro. E que esse plano de voo não tinha sido suficientemente explicado. Isso era verdadeiro. A Varg tinha uma culpa no cartório. Mas ele tirou exatamente ali do voice recorder a parte onde ele admitia que ele tinha esse tiro arrogante e que deveria ter voltado e que a arrogância dele tinha matado aquelas pessoas. E provavelmente o piloto tinha sugerido isso. E que ele tinha matado, não, porque foi nos últimos momentos do voo, né? Mas que ele ia ser obrigado a fazer um pouso forçado por causa da arrogância dele. E essa parte ele tirou do voice recorder. E aí quando eu entrevistei o Zili, o copiloto, pela segunda vez, ele me deu essa segunda parte. Então foi uma matéria onde tudo deu certo. Além disso, a gente voltou e localizamos numa mata fechada o que tinha sobrado do avião. Então foi uma matéria onde tudo deu certo. Uma matéria impressionante. Nunca havia tido uma explicação do porquê daquele acidente. O porquê de 13 pessoas tinham morrido. E através dos depoimentos, da caixa preta, enfim, de todos os detalhes dos conflitos do que o piloto dizia, do copiloto dizia, de passageiro que dizia, olha, eu falei para o piloto, olha, essa cachoeira não existe aqui. Da mesma forma que eu perguntei para o Garcia, porque ele não se orientou pela posição do Sol. O Sol estava numa posição totalmente inversa. Ou seja, ele teve várias oportunidades, estava ouvindo o jogo no Brasil, para reconhecer o erro e evitar. E ele não fez isso, né? Mas enfim... Mas é que você está fazendo o trabalho de um investigador, né? É, foi basicamente isso. Essa é uma história muito interessante.